Sem o Espírito Santo Não podemos fazer nada Nossa adoração se transforma em show Nossa conversão em adesão Nossas orações em palavras vazias Nossa meditação em intelectualismo Nossa santificação em religiosidade Nossa pregação em palestras motivacionais Nossa igreja em clube Nossa missão em proselitismo Somente com o Espírito Santo Podemos nos tornar quem devemos ser Podemos fazer o que somos chamados a fazer No mundo que se desintegra Vidas sofrem longe de Deus Somos chamados a Fazer discípulos de todas as nações Adorar em espírito e em verdade Proclamar a Cristo com ousadia, sabedoria, autoridade, transformação Disse Jesus Recebereis poder e sereis minhas testemunhas No poder do espírito 26ª consciência cristã De 8 a 13 de fevereiro de 2024 Em Campina Grande, na Paraíba 26ª consciência cristã Juntos no poder do espírito E assim? Os Mmulan